Visto-me de ti, falo-te de mim, desvendo-te os meus segredos Não vai ser o fim, se ficares aqui, revelo-te os meus medos Visto-me de ti, falo-te de mim, desvendo-te os meus segredos Não vai ser o fim, se ficares aqui, desvendo-te os meus medos Chega o ponto de me perder de mim, para onde vou agora? Sei lá, sei lá, sei lá Dá-me espaço, deixa-me sofrido Deixa-me ter vontade de correr atrás Atrás de ti, vai-te um louco, dá-te um toque e já está Mostra-me o que vale se eu dou-te um pouco do que eu sou Quando estás por perto, desconcerto, mas nunca perco o tom Não sabes o meu nome, não sei com muitos chãos, mas fiz-o Oh, go, 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 come on, boys Bora, 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 pessoal do workshop, pessoal do workshop Cá para cima, cá para cima, cá para cima, cá para cima, cá para cima Come on, come on Por mais de mil desculpas Por mais de mil desculpas que eu te possa dar Por mais de mil desculpas que eu te possa dar Há que pouco dia e muito faça Há que muito dia e pouco faça Não, espaço para mim e para nós No meio de toda esta gente sentimos um só É enfim, é enfim, é enfim Sempre aqui Deixa-me dizer Mais uma vez sou teu Cá te espero bem Sonho que eu te achei Quero por inteiro Deixa-me mostrar-te Que vale a pena Tentar outra vez Nem que seja o mesmo Rendo-me aos teus velhos Deixa-me fechar os olhos E contar até que é isso Um, dois, três, quatro, cinco Abrir e descobrir Que estás aqui sem te pedir Chamei-te, musa És a fonte de inspiração Do meu pensamento Disse que eras uma deus Aos que lhe foram Vários os momentos Só em sonhos Contentes talhas Demonstrei-te o sentimento Criei as minhas fantasias Não as posso confessar Se só me aceitas como amigo Aqueles que não te ouvem Como uma mulher Aqueles que só te ouvem São lindos para te querer Sinto-me à vontade De estar sempre perto de ti E de te apertar Sair da casa com o teu cheiro Apanhar O teu jeito de andar Se tu é pequeno vai pequeno Quando tu não estás aqui O seu tempo de andar Oh, você deveria dançar Yeah Go Dançar Yeah Go! Go! Confessa, se não há nada a fazer Vou-me pôr a mexer daqui Sem saber mais de ti Oh, não tens mais nada para me dizer Oh, melhor é nem saber Uh, me digo si é o vec now Oh, já me deixo nessa indecisão passar com a sala, obrigado! Bom fim de semana Semana Hop Com o Contigo 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 Olá! Fica a tua casa. Bruno Flippi. Fico, Fico, Fico. Ah, 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 ah. Yeah, 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 yeah. Restabanda Frenza Show. E aí E aí E aí E aí E aí